Olá pessoal, tô aqui gravando mais esse vídeo pra vocês, vou mostrar aqui a quantidade que eu fiz. Olha, olha essas princesas, a minha unha tá suja de tinta de caneta, olha gente. Olha o tanto dessas meninas, olha essa. Aqui eu coloquei uma bolsinha e também fiz assim, olha, com a vassourinha. O que vocês acham? Tem um aqui, ficou parecendo um bruxinho, olha como ficou lindo. Muito linda, não estão? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Olha como tá linda. Deixa eu ver aqui. Tem mais. Olha essa. Pretinha com rosa. Muito fofa, né gente? Muito linda. Olha essa. Essa aqui é na linha Anne, não. Na linha Charme. Olha a Bela Fashion. Acho que é Bela Fashion. Olha como ficou linda. Ela é mais grossinha. E eu amei o resultado. Ficaram muito show. Ficaram muito lindas. Olha essa. Que princesas. Que coisa mais linda. Coloquei aqui uma tiarinha. O batom. O batom delas é da cor desse esmalte. Mas não realçou. Deixa eu passar mais uma vez. Não ficou... Forte. Vou ter que passar mais uma vez esse batom na boca delas. É isso aí, meus amores. Espero que vocês... Deixem aí um joinha para mim. Olha. Comente. Alguma coisa aí. O que vocês acharam? Dessas lindezas. Tá aqui em cima de uma cava, ó. Porque eu tava pregando o imã. Ó. Aí. O que que aconteceu? Coloquei aqui. Só que não tava com... É... Não prestou. Eu tive que botar na cabecinha delas. Mas ficou linda. Olha o resultado. E é isso aí. Deixa um joinha para mim. Um comentário legal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.